Olá pessoal, eu sou o Lucas e eu vou fazer uma homenagem hoje para o ator Daniel Arenas. Bom, o Daniel Arenas é conhecido aqui no Brasil por interpretar vários personagens aqui no SBT como Otávio, de Coração Indomável, Paulo, de Agata e também de Fernando, da novela Tereza. E eu vou fazer uma homenagem para ele hoje. Roda algumas cenas da novela. Para, não é certo continuar brincando e subindo nas árvores como antes. Parece até que é... O quê? Anda, fala aí. Parece que eu sou uma gata, né? Eu sou mesmo uma gata. É ela. É você quem precisa de proteção, Esmeralda. Minha vida, meu amor... Você que é tão carente... Essa chuva tão forte deve estar te deixando muito, muito assustada. Sinto muito, mãe. Mas eu já decidi. Vou procurar a Esmeralda. E você mesmo. A sini para falar. E aí Você me disse que ela não tinha o direito de fazer o que fez Você acha mesmo que eu não tinha o direito? Eu só me defendi de uma intrusa Eu vivia tranquila, feliz, com meu marido na fazenda E foi você quem a colocou a força na minha casa É, meteu o demônio na força quando você trouxe ela Não entendo o porquê desse ódio por causa disso Aquela casa também é minha Eu sei Otávio, é verdade o que eu disse A Maricruz não esqueceu você Por isso toda essa vingança Se não fosse assim, teria esquecido todos nós Inclusive de mim Se vingue dela, Otávio Se vingue da Maricruz Olivares Deja que se vaya el de tu vida Que se cierren las heridas Que esta vez te hicieron mal e que mal Deja que sea parte de tu historia Una mancha en tu memoria De un amor que te hizo mal e que mal Essas duas novelas que eu acabei de mostrar pra vocês Daniel Arena interpreta personagens ricos Otávio Narvaez Ele é rico E Paulo Martínez Negriti também Só que nem por isso Ele deixa de se apaixonar por uma garota humilde Em A Gata Ele se apaixona por Esmeralda Que é interpretada por Maite Peroni E em Coração Indomável Ele se apaixona por Mari Cruz Que é interpretada por Ana Brenda Contrida Roda aí um pedacinho Olha, tá, tá Tem toda razão Eu te peço desculpa Se você negou é porque tem vergonha por sermos amigos Não, claro que não Miguel Você não guarda rancor? Seu guardo rancor? Olha Mesmo reconhecendo todas as razões que ela tem Eu a mataria se pudesse O abismo Que se abriu entre a Mari Cruz e todos nós É muito grande, Otávio Gigantesco E doloroso Eu era uma menina inocente Uma menina ingênua Perdidamente apaixonada por um homem que nem sequer me amava Um infeliz que só me fez sofrer Brincou comigo Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like no vídeo que isso ajuda muito Comentem Se inscreva no meu canal de Lucas Pereira E minha homenagem hoje é para Daniel Arena Sou muito fã dele Espero um dia poder conhecê-lo pessoalmente Ano passado ele esteve no Brasil Mas não pude estar conhecendo ele Mas espero que estejam outras oportunidades E esse é o vídeo que deixo pra vocês E da próxima vou fazer com outros personagens também Isso é tudo Obrigado Tchau, tchau Tchau, tchau Se você foi quem te queria Foi quem dava tudo por ti Fui quem cada dia Só quis fazer-te feliz Quem te confiava o alma ciegamente Foi quem te amava incondicionalmente Quem te entregou o seu coração de frente E tu não esqueceria Mas você vai saber e vai saber Você vai querer voltar com você Você vai querer voltar com você